Eu vou ter um dormitório de uma faculdade nos Estados Unidos Corredor com os outros quartos, vou entrar nesse aqui que tá cruzinho, sem nenhuma decoração Meu antigo quarto não tinha esse armário, essa casa que eu tô aqui é a mais nova da faculdade Esse gaveteiro, aí também tem essa escrivaninha, cadeira de balanço Esse é um quarto só pra uma pessoa Então esse não é o meu quarto, porque eu tenho um colega de quarto Aqui tem um aquecedor e não tem ar-condicionado, viu? Quem quiser tem que comprar um portátil